Então, é muito importante ver elas assim, dominando o assunto, entendeu? Bem que a senhora falou que a cirurgia do falou, a corretiva, era da mais trabalhosa do que fazer o bleilo aqui. Eu digo, pois é, eu falei para vocês que tem a adaptação do VD, o fato dele ter feito a cirurgia um pouquinho mais tarde. Então, tem várias coisas que são diferentes na cardiopatia congênita, né? Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Conhecimento é a vida. Maravilha, a gente fica muito feliz em contribuir, né? Se está somando o que a gente está fazendo, a gente já fica muito, muito, muito feliz. A gente sempre tem feedback de mãe, né? Mas ouvir o feedback de um médico... Não, minha filha, toda vez que termina a consulta de um ecofetal, eu já dou assim, você conhece esse Instagram aqui, você começa a acompanhar as meninas aqui, que é assim, aos dizeres de mãe. São várias mães, você pode tirar dúvidas. As duas são mães de cardiopatas, as duas estão há muito tempo na luta pela cardiopatia congênita no país. Então, a gente está no mesmo barco, as pessoas têm que entender isso. Está todo mundo junto brigando pelas mesmas coisas. E elas se sentem muito, muito acolhidas, né? Muito acolhidas, isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.